A ajuda começou a chegar nesta sexta-feira aos vilarejos devastados do sudeste do Afeganistão. Mas milhares de sobreviventes permanecem desabrigados, sem comida ou água, três dias após o terremoto mais mortal do país em mais de duas décadas. O tremor de 5,9 graus de magnitude que atingiu na quarta-feira esta região empobrecida e isolada na fronteira com o Paquistão deixou mais de mil mortos, 3 mil feridos e milhares de desabrigados. A situação está sob controle agora, mas os tremores secundários ainda estão ocorrendo. Depois daquele dia, sentimos nove tremores. O último ocorreu hoje às 6h15 e infelizmente tivemos cinco mortos e 12 feridos. As operações de socorro são complicadas pelo isolamento da região e pelo clima. As chuvas causaram deslizamentos de terra que retardam a entrega de ajuda e danificaram linhas telefônicas e elétricas. Mas caminhões do Programa Mundial de Alimentos, carregados com barracas e biscoitos, chegaram esta manhã no vilarejo de Ucai, em Gaian, depois de mais de um dia de viagem de Cabul. A ONG Médicos Sem Fronteiras também está presente, com dois caminhões carregados com barracas e medicamentos. O secretário-geral António Guterres disse que a ONU está totalmente mobilizada para ajudar o Afeganistão. A União Europeia calcula que 270 mil pessoas que vivem nas áreas afetadas pelo terremoto precisariam de assistência e liberou uma ajuda de emergência inicial de um milhão de euros. Paquistão, Irã e Catar também enviaram ajuda às vítimas do desastre. E os Estados Unidos, que se retiraram do Afeganistão no final de agosto após 20 anos de guerra, disseram estar trabalhando com seus parceiros humanitários para enviar equipes médicas.